De cana trabalham sem equipamento de proteção e são enganados na hora do pagamento. É o resultado de uma blitz numa fazenda de cravinhos. A blitz envolveu o Ministério Público, Delegacia do Trabalho e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Acompanhado da polícia militar, o grupo percorreu os locais onde estavam os cortadores de cana. A maioria não usava equipamento de segurança, óculos de proteção, luvas e caneleiras. Juarez, que já cortou a mão trabalhando, era um dos poucos que usavam luvas. Com caneleira eu não gosto de trabalhar não, agora com luva não acerto trabalhar sem luva. Outra irregularidade foi no compasso que mede a quantidade de cana cortada. Um instrumento que deve ter dois metros estava com dois e vinte e acabava lesando o trabalhador. O equipamento foi apreendido. Olha a condição. Cada dez eles levam embora. O responsável pelos funcionários foi notificado pelo Ministério do Trabalho. Está com uns quinze dias, a gente já pediu para o dono da fazenda me trazer os equipamentos. Ele até não trouxe problema de preço. O problema do compasso é que o meu compasso de alumínio quebrou. Encerarei agora um inquérito policial para apuração de crimes contra os direitos trabalhistas. Os alojamentos também foram vistoriados, todos em condições precárias e sem higiene. Cozinhas e banheiros sujos, camas amontoadas. Esta é a realidade onde vivem os cortadores de cana. O corte da cana é terceirizado na maioria das fazendas da região. O empreiteiro ou o gato é o responsável pelos trabalhadores. A Blitz continua agora à noite. O balanço vai ser divulgado amanhã.